Pois é, meus amigos, nós estamos aqui, meus irmãos, estamos aqui cozinhando um frangozinho aqui e hoje é dia dos pais, né, e a gente vai fazer uma janta hoje, aqui é a irmã Carla que é a cozinheira de a cuca hoje, que é cozinheira dos frangos aí. Nós vamos colocar nesse momento aqui no fogo, ele tá fazendo muito frango, porque tem 4 frangos aqui galera, 4 frangos. Só que não é muito ruim. Não adianta ela, a outra colher lá. Saco é ruim, então ajuda aí. Vou dar meus irmãos aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tendo para o frango, muito, muito, muito frango aqui, tem demais. Também tem um tomate aqui já cortado, tem aqui um alface aqui também, a gente está preparando aqui uma janta, para depois, depois do culto a gente comer comemorando o dia dos pais. Olha como está o frango aqui, nós estamos aqui fazendo essa gravata para vocês, estamos aqui, agora acabou o culto, agora a gente vai jantar o franguinho. E arroz, aqui é arroz, aqui é uma salada de tomate aqui, alface, então aqui é, acabou o culto desse momento. E a gente está aqui para falar para vocês que tem essa janta aqui, olha a maravilha. E aí, meu amigo, então está aqui, olha. E aí, meu irmão, tu me lembra, mamãe e a mãe lá. O pastor, tu enviou ele de moleta. Não tem força, não tem força não, mas é um espírito demoníaco, sabe o que é isso é isso aí? E aí, meu irmão.